De tanto levar, frechado por seu olhar Meu peito até parece, sabe o que? Taua de tirar o álvaro, não tem mais onde furar De tanto levar, frechado por seu olhar Meu peito até parece, sabe o que? Taua de tirar o álvaro, não tem mais onde furar Seu olhar mata mais, que bala de carabina Que veneno estricnina, que peixeira de baiano Seu olhar mata mais, que atropelamento de automóvel Seu olhar mata mais, que bala de revólver De tanto levar, frechado por seu olhar Meu peito até parece, sabe o que? Taua de tirar o álvaro, não tem mais onde furar Seu olhar mata mais, que bala de carabina Que veneno estricnina, que peixeira de baiano Seu olhar mata mais, que atropelamento de automóvel Mata mais, que bala de carabina Seu olhar mata mais, que bala de revólver De tanto levar, frechado por seu olhar Seu olhar peito até parece, sabe o que? Taua de tirar o álvaro, não tem mais onde furar Taua de tirar o álvaro, não tem mais onde furar Taua de tirar o álvaro, não tem mais onde furar Taua de tirar o álvaro, não tem mais onde furar Obrigado.